Se eu contar pra vocês que eu estou precisando de uma música chiclete, sabe? Aquelas músicas que grudam na cabeça da gente. Então, jingle, né? Eu preciso criar um pra divulgar o meu kebab. E aí, Tia Jô? Oi! Tá felizona aí? Parece aquelas tias da van quando ganha a rosa do Roberto Carlos. É business, Anderson. Business. Eu te vi aí balançando os business. Eu estou, olha aqui, ó, divulgando o meu kebab. Inclusive, hoje vai ter uma festa aqui de divulgação, entendeu? Só que assim, eu preciso me comunicar com o meu público, né? Como eu não falo árabe, eu faço o quê? Dão uma dançadinha, canta uma música. Ai, Tia Jô. Tá da hora, mas não precisa nada disso não, hein? Não? Não, sabe por quê? Seus kebab já é muito famoso, seus kebab são bem kebabudos. E aí? Tá tudo na boca do povo isso daí, Jati. Ai, delícia! Relaxa, mano. Aqui. Mas é, vamos trabalhar, tá? Que a gente tem que entregar muitos kebabes hoje. Firmeza. Agora, me responde uma coisa. Que traias são essas daqui agora, ó? Então, espera. Isso daí puxou. Abuzélio contratou uma cantora bombada. Cantora bombada? Uhum. A Graciane Barbosa agora é cantora? Não, não me enrola não, tá? Vamos trabalhar, que eu tenho que continuar criando aqui o meu... É, não vai comer nada. Pelo amor de Deus, proibido. Isso já tá contado, hein? Tá. Mas deixa eu criar aqui, pera. Vamos lá. Vamos ensaiar. Baba no kebab, baby. Isso é bom. Baba no kebab, baby. Baba no kebab, baby. Baba no kebab, baby. Baba no kebab, baby. Cara, Bebeto. Dona Jo, Dona Jo. A musa eterna do vai que cola, Dona Jo. Dona Jo. Vou falar um negócio pra senhora, Dona Jo. Fala. O meu coração, pela senhora, não bate. Ele capota. Agora nós já temos um candidato forte pro tio do pavê do ano. Dona Jo, olha pra mim, Dona Jo. Sabe por que eu tô vindo aqui? Pra comer o seu kebab. Fortes declaração. Para, tá, Sanderson? Olha só. Sinto lhe dizer, mas os meus kebabs estão contadinhos, entendeu? Não tem pra ninguém. Dona Jo, eu preciso me enquebabar, Dona Jo. Assim, é... O kebab da senhora é o melhor kebab das Arábias, Dona. Aí, Bebeto. Bebeto, se liga, mano. Se você já tá fissurado no kebab da Dona Jo, é que você não experimentou a mijadra dela. Caramba. Mijadra? Mas como assim mijadra? Mijadra. Olha, se você conhecer a minha mijadra... Mijadrona. Mijadrona. Delícia de mijadra. É uma comida árabe. Mistura de arroz com lentilha e cebolas caramelizadas. Ai, minha mijadra é uma coisa. É famosa. Melhor uma mijadra do que uma cagadra, né? Que isso, Bebeto? Dona Jo, desse jeito eu me apaixono cada vez mais pela senhora, porque a senhora tá me conquistando pelo estômago, que é o meu segundo órgão mais sensível do corpo. Esse bagulho de órgão é importante mesmo. A Rosichela também. Ela me conquistou pelo órgão, entendeu? Ela foi chegando assim na miúda, na miúda. Quando eu vi, meu órgão tava na mão dela. Meu Deus, meu pai, que coisa romântica, né? Vai, vai logo entregar esses kebabs todos, por amor, né? É, só se for por amor mesmo. Porque eu tô ganhando tão pouco. Tô querendo juntar uma grana, assim, nesse trampo de cameloboy pra trazer a Rosichela pra assistir a Copa aqui na Zarabia, tá ligado? É. Pelo meus cálculos, se eu fizer mais umas 10 mil corridas de cameloboy, eu consigo. Vai lá. Vai lá, vai. Você vai conseguir.